Meus vídeos ficam meio cinzentos, como que eu faço para melhorar a imagem deles? Para entrar em uma network, eu preciso ter os meus vídeos monetizados? Confira isso e muito mais a partir de agora, aqui no FEC BPVTV2, responde. Olá pessoal, a paz de Cristo a todos, eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais um FEC BPVTV2 Responde, aonde nesta programação eu procuro aqui estar respondendo três perguntas de vocês, assinantes do canal. Bem, antes de eu começar a responder as perguntas de hoje, eu quero mandar um abração aqui para o meu grande amigo, o Drenko Players. Um abraço para você, querido. Hoje nós vamos tratar aqui de alguns assuntos que são muito bacanas nessas perguntas. Então vamos sem demora para a primeira pergunta do programa de hoje. O Vitor Tutoriais, ele perguntou o seguinte. Como faço para melhorar os meus vídeos no Sony Vegas? Os vídeos ficam meio cinzentos. É, ô Vitor, isso acontece mesmo. Tanto faz quando você captura através de uma placa de captura, ou então através de um programa no seu computador, ou até mesmo de uma filmadora, né? Isso aí, a imagem não fica realmente cem por cento. Você tem que fazer um tratamento. A pessoa que pega o vídeo capturado de qualquer que seja o lugar, bota no programa de edição e faz o vídeo, edita o vídeo e bota dessa forma, está perdendo bastante. Para que o vídeo tenha qualidade, nós precisamos ter alguns passos aí que eu vou estar mostrando para vocês agora no computador. Vamos lá. Bem, pessoal, já estamos aqui já no computador. Eu já estou aqui já com o meu Sony Vegas aberto. E aqui está um vídeo meu mais antigo, a imagem da filmadora. Você pode observar que essa imagem, ela está, não está bem sintonizada às cores. Não existe um contraste bacana, nem nada. Então nós vamos melhorar. Eu sempre faço essas melhorias na imagem. E você também que tem gameplay, você pode também implementar a mesma coisa. Eu uso alguns plugins aqui que eu vou estar passando, são plugins nativos aí do próprio Sony Vegas. Primeira coisa que eu faço sempre, né? Vim aqui em propriedade, botão direito de propriedade. Aí eu tenho feito isso aqui, ó. Desabilito aqui. Eu tiro aqui, manter relação aspecto e boto aqui reduzir. E boto aqui reduzir entrelaçado. Então veja que ganhou uma nitidez aqui e tudo mais. Então esse é o primeiro procedimento. Depois eu venho aqui, ó. Vamos ver os plugins aqui. Abri aqui. Então eu pego, geralmente eu uso brilho e contraste, corretor de cor, equilíbrio de cor. E eu uso também o Sharp, tá? Esses quatro aqui. Aí o Sharp eu geralmente eu boto nessa configuração aqui, ó. Que é 0,001. É o mínimo possível, né? Porque pra não dar muito ruído também na imagem. E esse plugin aqui, ó. Equilíbrio de cor. Esse plugin aqui que é o primordial. A minha filmadora, ela tendencia muito pro verde. Então o que eu faço aqui, ó. Eu tiro um pouquinho do verde. Vou tirar 24 aqui do verde. E vou tirar também, eu gosto de botar a imagem fria. Tirei 17 do vermelho. Então veja aqui já a diferença, ó. Consegue ver, ó. É. E vem aqui e dou uma compensação aqui na cor. Ó, deu uma compensada aqui na cor. Deixa eu mostrar aqui já o antes e depois pra vocês. Olha a diferença de imagem. E agora vem o Up, né? Que é o contraste. Eu aumento um pouquinho o contraste. E aqui tá de bom tamanho. Tirar um pouquinho da cor. Ficou muito colorido. Tá aqui mais ou menos. Então, veja. Melhorei a qualidade da imagem. Eu vou botar aqui o antes e depois pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó. Ó, como saiu da filmadora. Tá meio opaco, né? Tá puxando bastante pro verde. Tá sem profundidade a imagem. E depois do tratamento, olha como ganhou na imagem. Tá certo? Então, é assim que usa, é assim que faz. E veja que melhora muito mesmo aí a qualidade do nosso vídeo. Então, Vitor e todos os outros assinantes do canal, é assim que faz pra que a imagem fique bem apresentável, a imagem fique bonita aí nos nossos vídeos. Fazendo isso sempre, você vai ter sempre uma qualidade aí nas suas capturas ou nas suas gravações. Vamos para a segunda pergunta do programa de hoje. A segunda pergunta do programa de hoje, ela vem do Samuel Lulas. Lulas, perdão. Samuel Lulas. Ele perguntou o seguinte, ele falou assim, A paz do senhor, pastor Leonardo. A paz, meu querido. O que significa o nome BPVTV2? E seus vídeos são ótimos. Obrigado, tá? O que significa BPVTV2? Muitas pessoas me fazem essa pergunta lá nos comentários. Eu tenho respondido as pessoas. Então, deixa eu explicar aqui pra quem não sabe. BPVTV2 quer dizer Bom Pastor Vídeos TV. O dois é porque ainda existe o BPVTV só, BPVTV HD, que foi o primeiro canal que eu fiz lá pra poder colocar desenhos e filmes góspeos, essas coisas assim. Só que na época eu não estava muito inteirado sobre essa questão de direitos autorais. Quer dizer, e mesmo você tendo, por exemplo, eu tenho aqui um filme, eu passo ele pro computador e upo ele. O filme é meu, é original, é meu. Eu upo ele para o YouTube. Mesmo assim eu vou sofrer penalização, eu vou ter aí provavelmente um strike no meu canal. E foi isso que aconteceu. Esse primeiro canal eu tive aí dois strikes, né? Eu tive a ponto de perder a conta. Aí eu peguei e falei assim, poxa, o canal estava com problemas, né? Porque quando você toma strike o canal fica penalizado, perde opções de direitos e tudo mais. Aí o que eu falei? Eu falei assim, bom, eu vou deixar esse canal de lado e vou fazer um outro canal. Aí que veio a ideia, né? Poxa, por que não fazer um canal de tutoriais ensinando as pessoas? E foi assim. Então por isso que esse atual canal é BPVTV2, que é o segundo canal. Um abraço, Samuel. Vamos para a terceira e última pergunta do programa de hoje. O Clésio Moraes perguntou o seguinte. Para entrar em uma network, eu preciso ter os meus vídeos monetizados no meu canal? Sim, Clésio. Precisa, tá? A network só vai te aceitar se você já tiver os vídeos monetizados. Isso não quer dizer que você precisa já ter uma conta no AdSense. Não sei, muita gente não sabe disso, mas quando você cria um canal e você quer monetizar, ou seja, gerar receita com esse vídeo, você monetiza ele, tá? Ele vai ficar monetizado. Só que você também precisa criar uma conta no AdSense para poder você receber esse dinheiro que vai ser monetizado com esse vídeo. No caso, para entrar em uma network, você não precisa ter o trabalho de criar a conta lá no AdSense. Pode só monetizar, botar os vídeos monetizados, que aí sim, aí quando você fizer lá, mandar o teu formulário para a network e ela te aceitando, ela vai tomar conta disso, ela vai administrar para você tudo direitinho. Mas precisa sim, se não tiver, tem problema, aí não vai conseguir. Então foram essas as três perguntas de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tenham curtido. Agora, antes de acabar esse vídeo, eu até te peço aí, não fecha o vídeo não. Eu quero pedir três favores aqui que você já sabe o que é. Bom, o primeiro é, gostou do vídeo? Deixa aí o seu gostei para fortalecer. Para quem não sabe, está passando aí um tutorial, é assim pessoal, o cenário de baixo de todos os vídeos são assim, do jeito que está passando aí, tá vendo? Então você vai aí, clica, ficou azul, o seu gostei foi computado. Fazendo assim, você ajuda bastante ao canal. A segunda coisa é compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. Também está passando o tutorial agora aqui, então é só você clicar no botão compartilhar. Vão se abrir as redes sociais e você compartilha aí. E a terceira coisa é adicionar esse vídeo aos seus favoritos. Você também pode assistir aqui esse vídeo que está aparecendo aqui em cima. É um vídeo também bem bacana, que com certeza vai lhe ajudar bastante. E para todos vocês que não são inscritos ainda no BPVTV2, aqui debaixo do vídeo tem um botão vermelho de inscreva-se. Então se inscreva no canal para você não perder todas as novidades que vão ao ar todas as semanas. 5 dias, 5 vezes na semana pessoal, terça, quarta, quinta, sexta e sábados. Sempre às 3 horas da tarde, uma grande programação para cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima programação aqui no BPVTV2. Tchau. 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 Tchau.